Like, 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 se inscreve! Rigamarole Beleza, Mário! É melhor você se comportar lá dentro! Sou eu, Macario! Beleza, Mário! Vamos para o prêmio da academia! Também conhecido como Oscar! Uma premiação! Tá bom, vambora! Ei, espera! Mário! Ai, desculpe! Ei, ei! Ô Mário! Ei! Mário! Finalmente! Caramba, que grande! Fica imaginando que... Vamos ter para jantar! Espaguete, espaguete! Para mais no pulo, senhora que não... Cala a boca! Aqui! Mário! Jack Black! É você! Ah, cara! É o Mário de verdade! O que vocês estão fazendo aqui? Achei que eram encanadores! Ah, você sabe! Ele tá aposentado! Ah, dá pra perceber! Eu dei o iPad pra ele ficar brincando com os comerciais de jogos mobile! Ele acha que tá jogando! É, legal mesmo, cara! Falando em jogos, eu preciso dar um pulinho ali, então... Até mais! Mário, Luigi! Eu presenteio vocês com o prêmio de melhor filme do ano! Não deixem cair mãos erradas, Zé! Tchauzinho! Todos esperavam por isso! O jantar está certo! Aí sim! Eu esperava tanto por... Uá! Parece que temos dois porcos grandes no menu! Você trouxe isso contigo! Amém! Pode sair! Beleza, Marinho! Vamos dar um pala daqui! Beleza, Marinho! Beleza, Marinho! Beleza, Marinho! Beleza, Marinho! Beleza, Marinho!